Vamos começar, então, falando aí do cenário macro dos mercados. A gente tem um contexto de inflação global, de alta dos juros, guerra no leste europeu, ano de eleições com bastante volatilidade por aqui. Eu queria saber como que esses fatores, eles devem movimentar a Bolsa e como eles afetam aí a estratégia de investimento de vocês. Tá, bom, eu acho que o Brasil foi, se tem um mercado que pode dizer que foi beneficiado com toda essa situação global, é o mercado brasileiro. Quer dizer, todos esses fatores, em diversos graus e com uma volatilidade muito grande, acabaram beneficiando a alocação na Bolsa brasileira. Então, se a gente começar aí pela inflação, que é o mais claro, a inflação está sendo causada por um desbalanceamento entre oferta e demanda, principalmente nas commodities, e a Bolsa brasileira é muito concentrada em commodities. A gente tem aí, enfim, acima de 30% ou perto de 30%, dependendo de como a gente classifica os papéis, a gente tem aí em commodities. Então, enfim, por esse lado a Bolsa brasileira é beneficiada. Um outro ponto importante é que a alocação na Bolsa brasileira dos investidores globais estava muito baixa. O investidor vem saindo em função de todos os problemas, enfim, recentes que a economia brasileira atravessou. A alocação estava muito baixa. Além disso, a gente tem o outro componente da Bolsa brasileira que é de destaque de alocação no índice brasileiro, que é o setor financeiro. Ele é beneficiado por um cenário de juros mais altos. Essa inflação mais alta está provocando uma mudança na política monetária global, no Brasil em particular, mas no mundo está acontecendo isso. E isso também beneficia a outra grande percentual de participação na Bolsa brasileira, que é o setor financeiro. Então, acho que essas três coisas que eu falei aí, aliás, elas já estavam acontecendo antes da guerra da Ucrânia e foram acentuadas com a guerra da Ucrânia, em função, enfim, de todo esse problema de oferta que a gente passou a ter em petróleo e, enfim, até em outras commodities. Então, quer dizer, somando tudo isso, a gente vê que é positivo. Se tem uma Bolsa que foi beneficiada por toda essa situação global, é a Bolsa brasileira. Então, a gente, e além disso, tem um outro ponto importante, acho que vale mencionar também, que é o seguinte, no ponto que a gente está da política monetária americana, independente de qualquer outro fator aí, que é o início da alta de juros, normalmente você tem um período que ainda é positivo para a Bolsa. E aí, particularmente, para empresas de valor, para empresas que não dependam muito do crescimento do lucro, para justificar o valuation, quer dizer, a avaliação que os agentes do mercado fazem da empresa. E a Bolsa brasileira, até pelo que eu falei de composição, desses dois setores que eu mencionei, são setores que são beneficiados por esse momento. Então, a gente tem uma série de elementos que favoreceram, quer dizer, toda essa volta da Bolsa até praticamente 120 mil pontos, que é onde a gente está hoje, pode ser explicada por essa, enfim, por todos esses fatores que eu mencionei. então.